Rádio Vibe Mundial FM. Olá ouvintes, a Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Eu, Ivanildo José, estou aqui hoje, né? Hoje eu estou no estúdio sozinho, mas é que nós estamos necessitando de abraço, mas eu tô com o professor Hamilton Silva, o Fradinho, hoje pela, pelo WhatsApp. Professor, boa noite. Boa noite, Ivanildo, tudo bem? Como é que você tá, meu amigo? Tudo em paz? Tudo tranquilo, professor. Tudo ótimo. Hoje nós estamos comemorando um dia importante, né, Ivanildo? Hoje é o dia nacional da adoção, né, Ivanildo? Então, dia importantíssimo, né? Porque o ato adotivo é até mais importante que a própria adoção, adoção, né? A gente, o ato adotivo é extraordinário. Eu participei esse final de semana de um congresso sobre adoção, foram dois dias, na verdade, nós estamos fazendo toda a tecnologia, né, do evento e aí eu como tinha uma série de streams, tudo ao vivo, eu decidi, né, pegar pra fazer junto com a minha equipe e foi maravilhoso, maravilhoso. Pude ver pessoas maravilhosas, pessoas engajadas nessa história de adoção, né? Essa história que é um ato adotivo que é maravilhoso, né? Isso é muito legal. E quando, né, professor, você me falou sobre o tema, cara, aí eu fiquei muito muito, muito comovido porque, assim, eu venho de uma adoção, né, eu pessoal e hoje, né, eu sou casado com uma pessoa que tem mais três filhos. Então, eu tô também adotando essas crianças, né? Por isso que, quando você disse, eu adorei o tema, né, aí eu coloquei mais uma coisa, né, adoção é um ato de amor. Não é isso, professor? Exatamente. Um ato de adoção, né, a adoção, ela começa, né, muito antes, né, de todo, de todo o processo, né, a adoção, o ato de adotar, ele começa lá atrás, quando realmente, assim, né, existe uma predisposição a amar, né, Ivanilto? Pois é, professor. Amar, o amor, né? Ou seja, eu vou receber alguém e esse alguém que será recebido, assim, tem essa, essa potencialidade, né, ter essa oportunidade de vir participar de uma nova família, de construir uma história, né, e quantos depoimentos eu vi maravilhosos de pessoas e, principalmente, né, que a adoção, ela cura dos dois lados. E isso eu achei fantástico essa proposição. Ela cura dos dois lados porque existem pessoas, sim, que adotam porque querem preencher alguns espaços. Então, eu achei muito legal porque ninguém ficou com aquela coisa de que não, Luiz, não, não. Pelo contrário, quem adota também está preenchendo espaços vazios, mas está preenchendo um espaço vazio com um valor maravilhoso, um valor extraordinário de pessoas que estão precisando preencher um espaço vazio, necessitando de uma oportunidade, né, Ivanilto? Isso é uma oportunidade única, né, Ivan? Uma oportunidade única, né? Mas, professor, eu estou aqui, né, com uma também uma pessoa especial, né? Você quer apresentar ou ela se apresenta? Como é que você quer fazer, professor? Então, nós estamos hoje, foi uma surpresa, né, Ivanilto? Nós temos o nosso grupo de mentoria, né, os grupos e a hora que você colocou, ela colocou uma, primeiro, uma situação, assim, linda, né, de ter dois irmãos adotados, dois irmãos adotivos. E, depois, ela contou a história que eu liguei para ela para perguntar que história ela é, era essa, né, e aí acabei trazendo ela aqui para poder fazer, para contar essa história para a gente, né? E está comigo, está conosco aqui a Patrícia, né? Patrícia, boa noite, tudo bem? Boa noite, boa noite, Fradinho, boa noite, Ivanilto, tudo bem? Boa noite, Patrícia. Tudo ótimo, graças a Deus, tudo ótimo. Então, esse tema, realmente, ele me emociona e, logo que o que você colocou lá a foto sobre o tema da rádio hoje, né, eu fiz questão de colocar que eu acho incrível, admiro muito as pessoas que têm essa disposição de amar e acolher e abrigar e dar paternidade a uma criança, né? Ô, Patrícia, deixa eu, né, para as pessoas se conhecerem melhor, você pode se apresentar sendo assim, né, o que você faz, né? Porque a gente já te conhece do grupo de mentoria. Claro, claro, posso me apresentar, sim, Ivanilto. Eu sou Patrícia Mencelli, eu participo do grupo de mentoria do professor Fradinho, sou professora, psicopedagoga e trabalho também com a neurociência e uma pessoa que gosta do desenvolvimento humano. E falando de desenvolvimento humano, Patrícia, nós temos um amigo em comum que um dia ele falou sobre isso, né, que ele era um PDH e eu adorei aquela, naquele termo, né, que era o profissional do desenvolvimento humano, adorei muito, viu? E coloquei, inclusive, como título meu, viu, Patrícia? Me apoderei, falei com o professor Fradinho, falei, cara, daqui para frente eu vou ser PDH. Somos, então. Então, nós somos PDH. Somos, acho que toda a equipe lá é PDH. Então, Patrícia, conta um pouco essa história tua de adoção, Patrícia, por favor. Então, é a história da minha mãe que virou também um pouco da minha história, porque esses meus irmãos fizeram, graças a Deus e ao universo, fizeram aí parte da minha vida e fazem até hoje. Minha mãe trabalhava como voluntária, uma espécie de assistente social de uma freira e junto ao juizado de menores. Então, ela sempre levava muitas crianças para casa e ela, na oportunidade em que veio o meu irmão primeiro, o Leonel, eu tinha sete anos. Então, o Leonel chegou, aquele bebê lindo, né? Virou o meu boneco. Eu era apaixonada, assim, né? De ver aquele bebê em casa, chegando em casa para agregar a nossa família. E depois, quando eu já era casada e já tinha um filho com alguns meses de vida, então, chegou a Amanda e a Amanda tem a idade do meu filho mais velho, 25 anos, que também é uma benção incrível nas nossas vidas. Amanda significa mais amada, então, assim, ela veio mesmo para trazer muito amor e para ser muito amada pelos meus pais e por todos da família. Então, assim, são duas experiências incríveis, né? Que nós pudemos ter na nossa vida. E quando o professor Fradinho me fez o convite para participar, eu imediatamente comuniquei os dois, né? Pedi permissão também para falar, porque é um pouco da vida deles. E pedi para a minha mãe que ela dissesse alguma coisa. E o que ela disse foi que ela agradece a Deus que eles vieram até ela, né? De alguma forma. E que ela já tinha dois filhos perfeitos e pôde amar e fazer por mais dois. Então, que ela é que é grata a Deus por isso. Então, é uma história de amor mesmo, né? Um ato de amor muito linda. Vibe mundial. FN. A rádio que muda a sua vida. Vibe mundial. FN.